Nem o tempo apagou das lembranças Aqueles momentos do nosso amor Até hoje eu não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor Mas nada valeu, foi tudo em vão Do nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou das lembranças Aqueles momentos do nosso amor Até hoje eu não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor Mas nada valeu, foi tudo em vão Do nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Nunca pensei, sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão, abraçando a solidão Do nosso amor Do nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Viver num mundo assim Abraçando a solidão Viver num mundo assim